Boa noite, boa noite, vamos a notícia, Scorpion Vini caiu da cadeira e caiu sentado em cima do coco, o que aconteceu? Beleza Maria Magdalena, Pietro é morto ao vivo em live. Quick, eu vou entrar, beleza? Serelepe é uma pessoa, Serelepe é uma pessoa agitada. Bonner, larga da Maria Tereza de Calcutar. Hey John Play, hey John Play, seja bem-vindo. E Rafaelzinho, Batman perdeu o Batmóvel, o que aconteceu? Vou dar as notícias, hein? Pam, 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 Superman perdeu o pé. É, mulher maravilha, cortou o cabelo e perdeu o laço. Homem de ferro, ressuscitou. Gato. Espera aí, que eu vou fazer as notícias, espera aí. Outra notícia, Thor não é mais Thor, é Hor. Homem-Aranha perdeu o Aranha. O Miranha agora virou o Rata-Aranha. Porca-Aranha, porca-Aranha. Deidara assumiu publicamente que é boiolinha. Saiu do armário. Stephanie Cabeça de Porco, acabou de assumir pra galera que não é mais porca. Scorpion Vini, acabou de assumir publicamente que ama o Felipe Neto. Sai de cima aí, meu! Tô fazendo jornal! Eu amo tua irmã, isso aqui. O Leonardo Gabriel acabou de assumir pra todo mundo que gosta de mulher. Ó, aí sim, graças a Deus. Deixa eu fazer as notícias, meu Deus. Tanto faz também. Faz. Quick Gamer... Ih, já veio o Scorpion Vini. Scorpion Vini assumiu que é fã do Felipe Neto. Quick Gamer assume que... Sai de cima, meu! Pierre! Quick Gamer... Quick Gamer... Quick Gamer... Assume que é Game Viewer, rede nacional na sua live. O Scorpion Vini acabou de falar publicamente que é fã do Felipe Nelson. Quick Gamer... Ixi, a polícia chegou na porta e entrou com um cavalo ali, ó. Quick Gamer... Assume... De Elplay, acabou de assumir pra galera que ele gosta mesmo... É de caçar rapo lá no prédio do Felipe Neto. Julia Amorim... Julia Amorim, que acabou de chegar no canal... Acabou de falar publicamente que odeia o Quicker Games. Isso é uma vergonha em rede nacional. Triste realidade. Oi, Joyce, beleza? Isabela falou que ama o Felipe Nelson. Galera, fala a frase aí pra gente falar no jornal. Deidara acabou de assumir que ele gosta de coçar a bunda com a mão. Billy, moderador, assume a sua sexualidade. Notícia! Agora vamos para a notícia do tempo. Estado de São Paulo vai nevar. Vai chegar a menos 30 graus céus. Vai ter neve. Obrigado aí. Deixa eu falar, deixa eu falar. Billy, moderador do canal Quicker Gamers, assume que é gay ao vivo. Pergunta número um. Interesseiros entram na live só pra cobrar Robux. Essa notícia tá no ar. Interesseiros só entram na live para cobrar Robux. Billy acabou de assumir pra galera. Ele gosta mesmo. Billy acabou de ter uma ratazaninha filhote. De quem será a mãe? Oi, alá, salta ao vivo. Tem o cara metendo bala lá em público. O Timão Kui que diz que odeia seus inscritos. Temos imagens exclusivas. Olha lá o cara, mano, metendo bala ali. Gente, ele tá acontecendo uma guerra. Agora vamos falar a notícia do mundo. Estados Unidos chamou a China pra guerra. Terceira Guerra Mundial. A Rússia vai entrar no meio da China. E Brasil vai usar o tanque do Bolsonaro. E aí, Mara? Rio de Janeiro bate 80 graus ao céu. E a Mara queima a bunda no asfalto. Notícia Quicker Games. Jornal Quickzal. Rio de Janeiro atinge 80 graus céus. E a Mara queimou o bumbum no Rio de Janeiro. Alguém tem mais alguma notícia aí? Por favor, passar pra mim nos zapzaps. Billy, moderador do canal... Estarei. Deixa eu ver mais um aqui. Fiota barriga de minhoca é confundida com a minhoca. Fiota é confundida com a minhoca no brejo. O Nordeste de Neva começa o fim do mundo. No Nordeste começou o fim do mundo. Será que Deus tá próximo? Júlia, Mulher Banguela mata a marida deitada. Meu Deus, cara. O cara tá de tanquinho. Agora vamos ver os filmes que vai ser lançado em 2021. Dia 31 de agosto. Ou Um Olhar de um Homem Cego. 31 de agosto nos cinemas. Dia 1 de setembro. Novo filme. Um Mudo Falante. E dia 5 de novembro. O filme mais esperado de todos. Um Surdo Ouvindo Música. Esse filme trata-se de um romance entre dois casais. E em dezembro, Natal. Filme Natalindo. Um Aleijado Andando Ao Vivo. Esse filme é aguardado por milhões de espectadores. O Thanos ressurge dos mortos e mata todo mundo. Galera, se inscreva no canal, galerinha. Quem não é inscrito, deixa aquele like. Deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer uma. Faz o que eu vou fazer. Billy, assume que... Billy nem tá aí. Tchau. Vamos pro braço. Acabou de notícia. Agora eu vou montar no meu cavalo. Minha aguinha Pocotó. O jumento cavalinho. Ele nunca anda só. Quando sai pra passear, leva a aguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó.